Segundo o IBGE, somente no Brasil, mais de 11% da população está desempregada. São 12 milhões de pessoas à procura de um emprego. Ao mesmo tempo, apenas 14% dos brasileiros têm diploma de curso superior. A boa notícia é que uma faculdade está ofertando a oportunidade de iniciar as aulas de forma gratuita. Quer saber mais? Então fique ligado. Com o objetivo de dar uma chance de retorno ou início no mercado de trabalho para aqueles que estão procurando oportunidade, essa faculdade criou o programa Desempregados. As unidades de Porto Alegre Pelotas oferecem um semestre totalmente gratuito, nos cursos de graduação e pós-graduação. Na capital, o Rodrigo buscou maneiras diferentes de unir os estudos em tecnologia da informação com um escritório de advocacia. Ele que foi estagiário logo que ingressou na faculdade e conseguiu ser efetivado já no primeiro semestre, hoje trabalha até com inteligência artificial. Eu sempre trabalhei com vendas, com parte administrativa. Quando eu ingressei na faculdade, tentei buscar alguns outros caminhos para o profissional de TI e acabei tendo a oportunidade de ingressar no escritório. No escritório e lá dentro desenvolver alguns projetos, algumas ideias. O direito vem se mudando muito e aceitando melhor o profissional de TI. Então eu busquei essa oportunidade e consegui ser efetivado dentro do escritório. A faculdade oferece também oficinas gratuitas para todos que precisam de ajuda desde a elaboração do currículo. A próxima etapa será no dia 19 de fevereiro. E a professora Rosângela explica os assuntos que serão abordados. Estou desempregado e agora, né? Então é uma oficina onde vai poder promover a reflexão das pessoas sobre esse momento. Então pensar assim, olhar como está sendo a sua estratégia para a recolocação, olhar um pouco do seu currículo, se está realmente bem elaborado ou não, algumas dicas de como ela deve se comportar em entrevistas. Enfim, falar sobre esse momento, né? Para poder dividir então as suas preocupações, as suas frustrações. E aí quem sabe, né? Poder auxiliá-la nesse momento aí de uma recolocação de emprego. Todas as informações sobre os cursos e oficinas gratuitos, além dos formulários de inscrição e regulamentos, podem ser acessados no site www.senacrs.com.br. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query